Nós te rogamos, Pai de infinita bondade e justiça, as graças de Jesus Cristo, através de Bezerra de Menezes e suas legiões de companheiros. Que eles nos assistam, Senhor, consolando os aflitos, curando aqueles que se tornarem merecedores, confortando aqueles que tiverem suas provas e expiações a passar, esclarecendo aos que desejarem conhecer e assistindo a todos quantos apelem ao Teu infinito amor. Jesus, divino portador da graça e da verdade, estende Tuas mãos dadivosas, em socorro daqueles que Te reconhecem o despenseiro fiel e prudente. Faze o divino modelo, através de Tuas legiões consoladoras de Teus santos espíritos. Afim de que a fé se eleve, a esperança aumente, a bondade se expanda e o amor triunfe sobre todas as coisas. sejam males físicos ou espirituais. santos espíritos, dignos obreiros do Senhor, derramai as graças e as curas sobre a humanidade sofredora, a fim de que as criaturas se tornem amigas da paz e do conhecimento, da harmonia e do perdão. Semeando pelo mundo os divinos exemplos de Jesus Cristo. o entanto itu, Himino de Deus e do quíto o entanto de Deus e do que a terra serem as per coopermani de Deus de Deus salto ela